Fim de semana, chega finalmente Vou sair com os meus amigos para o lugar de sempre Bebidas caras bonitas vão estar presentes Saia daí que há lugar para toda a gente Fim de semana, chega finalmente Vou sair com os meus amigos para o lugar de sempre Bebidas caras bonitas vão estar presentes Essa noite vais ficar, ué, contente Yeah, I'm right It's alright, it's okay Cause we party everything Stay home, no way I wanna party everything We gonna get hot, we gonna get drunk We gonna have fun, we gonna party all night They say I'm crazy Cause I just see baller, we gonna see a girl, girl, fire We gonna get hot, 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 we gonna get Tchau. 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 Tchau.